E o programa Plantando Ideias participou de uma caminhada lá no Parque Sabiá. E você vai ver agora o porquê, veja só. E agora estou representando o Cinde Eletro, o Paulo Marinho, você já conhece ele. Ele também é lutador na causa e em memória das vítimas de acidentes de trabalho. Já trabalhou muitos anos na CEMIG. Sabe a importância de você fazer a prevenção, né Paulo? Fala um pouquinho pra nós. Essa terceira caminhada é um marco realmente aqui em Uberlândia, não é? Com certeza, né? É uma caminhada que está fixando aí no calendário anual da cidade. E essa data, né, em prol das vítimas de acidentes de trabalho, que a gente sabe que, infelizmente, os acidentes de trabalho ainda estão acontecendo. E acontece um número muito alto aqui no Brasil. É, você tem que ter uma média de 2.500 trabalhadores que perdem a vida diariamente. Então é uma luta que a gente tem que, cada vez mais, juntando todo o segmento da sociedade, o sindicato, o Ministério Público, né, todas as entidades de imprensa, para poder a gente tentar reduzir ou minimizar esses números que são muito alarmantes. São muito altos ainda. Paulo, assim, você tem uma noção, de acordo com a sua experiência, o que se pode fazer? Trabalhar mais é a prevenção mesmo, né? É, a gente tem que lutar pela condição no ambiente de trabalho. Existe um tripé da segurança, que tem que ser procedimento, treinamento em um ambiente seguro, saudável. Não adianta só imputar no trabalhador a responsabilidade, não. Essa responsabilidade é muito maior das empresas do que do próprio trabalhador. Porque cabe, inclusive, a empresa dar o treinamento, ensinar o trabalho do trabalhador para ele poder executar corretamente, segura, a sua tarefa, a sua atividade. Porque acidente de trabalho no nosso país, Adriano, é assustador. Infelizmente, o número de vítimas que nós perdemos é assustador. Tem algum projeto que a gente possa diminuir isso? É mais campanhas educacionais? Por exemplo, que o governo, eu acho, faz pouca campanha nessa área. Isso. Primeiramente, destacar a importância desse evento. Parabenizar aí na pessoa do Whinders, do pessoal do Sereste, toda essa mobilização que não é fácil, num dia de domingo, mas muito prazeroso aqui no Parque do Sabiá, depois de uma caminhada aí de 5 quilômetros, junto com esses companheiros aqui que se dispuseram a estar aqui conosco na terceira caminhada. Então, destacar a importância que no ano que vem nós tenhamos mais pessoas. Quanto mais pessoas, mais pessoas conscientizadas, né? Respondendo a sua pergunta, o governo, a nível municipal, é muito limitado nessa questão, por questão de legislação, mas a nível federal. Mas nós temos a obrigatoriedade, a Prefeitura tem dado a sua contribuição nesse processo de conscientização, como você disse. Esse é um ranking que nenhuma empresa quer estar na frente, né? O ranking de vítimas de acidente de trabalho. Então, cada vez mais, conscientizar a população e principalmente os nossos empregados, funcionários das empresas, né? Destacar o trabalho dos técnicos e engenheiros de segurança do trabalho, falar para os funcionários a importância que esse profissional tem, às vezes, tido como chato. É o chato, né? Aquele que fica pegando no meu pé. Mas ele formou para isso, ele tem capacidade para poder cuidar dele, né? Para cuidar da saúde dele, da vida dele. Então, nós destacamos, estaremos sempre presentes com o Whindersson, com o pessoal do Sereste, com a Secretaria de Saúde do município e a vocês também da imprensa que cobrem e também nos ajuda a divulgar isso. Então, isso é um, acredito que é um processo pedagógico em que cada um faz a sua parte e aos poucos a gente vai diminuindo esse ranking, né? De acidentes de trabalho. E a Cássia Medicina do Trabalho, a parceira nesse evento, trouxe uma ambulância aqui, gente, que é muito legal. Todo mundo que participou da caminhada pôde ter esse privilégio de ter uma ambulância aqui para estar prestando todo o serviço de segurança, né? E saúde para nós. E ela está aqui, a Vânia, representa a Cássia. E eu queria que você falasse para nós. Foi bom participar do Abril Verde, toda a mobilização, né, Vânia? Nossa, foi maravilhoso. Só que aqui, no final, né, eu aqui, sem tanto preparo, fazer esses 5 quilômetros, vai me mobilizar para não só caminhar em abril. Agora, o resto do ano, eu vou ver se eu pego no tranco. É verdade, precisa, mas todos nós. Saúde é muito bom, né, Vânia? Saúde e a prevenção, gente, acima de tudo. Estamos brincando, mas foi um movimento muito sério. Fiquei muito comovida, lindo, um parque maravilhoso. Ainda fomos brindados com esse dia lindo, não foi, Dani? É esse sol maravilhoso, Vânia. Obrigada. E a Cássia ofereceu um serviço maravilhoso para nós aqui. Então, nós estamos ali, nós estamos sempre disponíveis naquilo que vocês precisarem. Todo o movimento do bem, a Cássia está junto, apoiando, viu? E a Cecília Abraão é do Simpro, do Sindicato dos Profissionais da Educação da Rede Privada. E olha, eu quero perguntar para ela sobre adoecimento na educação. Sabe por quê? Porque hoje tem muitos profissionais que estão em adoecimento. Na área da voz, na área, inclusive, da depressão, da angústia, né? Às vezes, o profissional da educação não consegue transferir, né, pelo próprio sistema de educação que nós estamos vivendo hoje. Fala um pouquinho para nós sobre essas ações, Silvio. Bom, nós temos pesquisas que comprovam que o professor está doente. São problemas nas cordas vocais, problemas de ansiedade. E, muitas vezes, o professor, numa pesquisa que nós fizemos, a maioria dos professores já sofreram violência dentro da escola. Isso é o importante falar. Então, os sindicatos estão sempre tentando mostrar para a categoria, tá? Conscientizar desses problemas. Nós temos um canal aberto no nosso site para todas as denúncias que são feitas em relação a agressões, a problemas, doenças nas cordas vocais ou doenças profissionais. Fala para nós o canal, o contato. www.simprominas.org.br E esse canal é onde as pessoas vão poder fazer a sua denúncia, ou também fazer a sua reclamação, ter o seu contato com o sindicato, né? É, lá tem toda a convenção coletiva, os direitos do professor. E ali, ele pode, através do e-mail, fazer um contato com o sindicato, de fazer as denúncias de abuso, abuso sexual, abuso da violência que estão sofrendo, assédio, né? Assédio moral. E a gente vai entrar em contato com o professor e tentar resolver essas condições para melhorar as condições de trabalho do professor. Obrigado, senhor.